Música TV.Jus, canal aberto com a justiça Olá, hoje é quinta-feira, dia 7 de julho Entra no ar a TV.Jus, veja os destaques desta edição Começa hoje a Expo Agro em Cuiabá Juizado da infância e adolescência Terá um posto funcionando todos os dias no parque de exposição Vendo as crianças em situação de risco, crianças e adolescentes Sistema informatizado garante mais agilidade e controle Das ações ligadas à adoção no Estado Em poucos segundos o sistema mostra os dados solicitados Parceria que pode salvar vidas Servidores do Poder Judiciário já podem colaborar Com a Associação dos Amigos das Crianças com Câncer em Mato Grosso Tranquiliza bastante a gente que ameniza as necessidades mensais Os detalhes, agora, na TV.Jus, canal aberto com a justiça Começa hoje em Cuiabá a 47ª Exposição Internacional Agropecuária Industrial e Comercial de Mato Grosso, a Expo Agro Para garantir a segurança de menores no evento O Juizado da Infância e Adolescência estará presente no parque A fiscalização deve impedir que menores de idade Se envolvam em alguma situação de risco O Juizado está ao lado da portaria principal da exposição Dois gestores e 15 agentes vão realizar o trabalho de fiscalização Este termo de advertência vai ser entregue junto com esta cartilha Que contém a portaria 011 de 2007 Em todos os estabelecimentos comerciais dentro da exposição Nos próximos 10 dias de festa O trabalho é com os agentes do Juizado da Infância e da Adolescência Será fiscalizar as boates e os parques de diversão Jogos eletrônicos e vendo as crianças em situação de risco Crianças e adolescentes Os adolescentes em situação de risco serão recolhidos Em caso de vendas de bebidas alcoólicas e cigarros O estabelecimento comercial será autuado A gestora explica que os adolescentes entre 15 e 17 anos Devem ter a autorização registrada em cartório Pelos responsáveis legais para entrarem na festa desacompanhados Uma medida alternativa para que os pais se prevenam contra a perda dos filhos É um crachá que a gestora aconselha a colocar na criança Nós do Juizado aconselhamos aos pais Até por medida de proteção a esta criança Que os identifique com o crachazinho, com o nome dos pais, com o telefone E o nome da criança Que tem muitas crianças que elas não falam ainda Quando chegar ao posto para atendimento De imediato nós vamos anunciar e procurar esse pai E a criança vai ficar o mínimo de tempo longe dos pais A novidade é que o Juizado neste ano vai emitir autorizações para viagens Os documentos necessários, documento original da criança Os documentos originais dos pais com foto E cópia dos respectivos documentos O Poder Judiciário de Mato Grosso desenvolve mecanismos Que aumentam o controle das ações ligadas à adoção no Estado A Comissão Estadual Judiciária de Adoção, a SEJA Terá acesso a dados importantes por meio de sistema informatizado O que poderá facilitar os processos de adoção Antes, um calhamaço de papéis Agora, bastam alguns cliques no CIAP Sistema de Inspeção e Acompanhamento de Produção Para confecção de relatórios completos Com alguns segundos a gente já consegue gerar um relatório De uma comarca específica Ou de uma comarca De uma lotação específica da comarca O levantamento de informações dependia diretamente Do trabalho de servidores das comarcas Que depois de realizarem os serviços Deveriam enviar os relatórios pelo correio Os dados eram pesquisados manualmente O CIAP utiliza informações lançadas no sistema Apolo Onde tramitam as ações de interesse da SEJA Comissão Estadual Judiciária de Adoção Como adoção e conhecimento Guarda, poder familiar Tutela e pedido de habilitação Além de apuração de ato infracional Após entrar no sistema A interface permite o acesso às comarcas E tipos de processos No caso de Terra Nova do Norte Em poucos segundos O sistema mostra os dados solicitados Com riqueza de detalhes analíticos e estatísticos O próprio servidor lotado no SEJA Ele consegue com alguns cliques Solicitar para que o sistema gere esta informação Oriunda lá da comarca Então a gente consegue fazer com que o sistema Estratifique as informações Voltadas ao volume de processo de interesse do SEJA E que essas informações sejam disponibilizadas em formas de relatório Quer seja analítico, quer seja sintético Com uma agilidade muito maior A secretária-geral da SEJA explica que o sistema é bastante positivo Para comarcas e também ações desenvolvidas pela comissão Nos auxilia no acompanhamento e fiscalização desses processos Que agora é concreto, é real E com essa nova ferramenta Então nós vamos intensificar essa fiscalização Diariamente nós podemos estar entrando no sistema Acompanhando o andamento do processo O sistema CIAP tem por objetivo inspecionar ações ligadas a departamentos Como a SEJA e juízes auxiliares da corredoria, por exemplo Atualmente os técnicos desenvolvem uma nova etapa do sistema Que vai dar mais controle às ações do judiciário Nós conseguiríamos, por exemplo, visualizando a informação em específico Nós conseguiríamos talvez reduzir o tempo médio de julgamento Saber qual é o volume de processos que temos a julgar E aí talvez um mutirão ou talvez a criação de alguma outra ferramenta Para auxiliar no julgamento desse processo E aí a gente tem um ciclo processual reduzido Que é o esperado pelo cidadão perante ao poder judiciário Que ele tenha o seu processo julgado, que ele tenha o seu caso resolvido Servidores do poder judiciário de Mato Grosso já podem colaborar Com a Associação dos Amigos das Crianças com Câncer no Estado Que hoje vive de doações O gesto pode transformar a vida de pessoas que lutam contra a doença Alegria, descontração e muita atividade Assim é o dia das crianças atendidas pela AACC Associação dos Amigos das Crianças com Câncer Uma entidade beneficente de Cuiabá que atende 226 crianças Sendo 174 do interior do Estado Dona Maria da Penha é de Nova Olímpia e acompanha o filho Pedro Henrique De 10 anos no tratamento Já passou por muitas dificuldades e se emociona ao lembrar do início do tratamento Há um ano e quatro meses é atendida pela AACC e diz estar muito satisfeita Bom atendimento, alimentação, as crianças têm o que brincar, o que distrair a cabeça Para não ficar só pensando naquilo Ficam na casa a criança e um acompanhante que geralmente é a mãe Além da alimentação e a assistência, recebem principalmente apoio Um incentivo especial para quem descobre uma doença tão grave como o câncer em uma criança A gente fica sem nem saber o que fazer da vida A gente tem muito amparo, as moças aqui também Para ajudar a gente, tanto financeiramente como psicologicamente também Como as crianças passam muito tempo fora de casa, deixam de frequentar a escola Na associação desenvolvem diversas atividades psicopedagógicas Orientadas por profissionais para auxiliar no desenvolvimento e ocupar o tempo Dona Olivina de Lara Pereira veio de Bras Norte Há três anos acompanha o filho para fazer o tratamento Uma jornada que seria muito mais desgastante se não fosse o apoio da ACC É a segunda casa da gente, uma casa que ajuda muito E a gente tem de tudo, tem os medicamentos, tem o alimento, tem a cama Todo tempo que a gente vem, a gente fica aqui A Associação das Crianças com Câncer vive única e exclusivamente de doações A sociedade tem atendido aos apelos e contribui com frequência Mas a grande dificuldade é arrecadar dinheiro Dificuldade que deve ser atenuada com a colaboração dos servidores do Poder Judiciário Uma parceria entre a Associação e o Poder Judiciário vai permitir que servidores Possam se transformar em contribuintes mantenedores, ou seja, contribuintes fixos Os interessados podem doar mensalmente valores entre R$ 25,75 Ou semestralmente com valores entre R$ 100,00 e R$ 250,00 Ou ainda, anualmente com valores que variam entre R$ 200,00 e R$ 500,00 A presidente da Associação explica que a parceria vai dar mais tranquilidade para o custeio das despesas fixas Extremamente importante, porque a instituição para custear todos os projetos tem despesas fixas por mês muito altas Nós temos folhas de pagamento, contas de água, luz, telefone, material de escritório de limpeza Enfim, despesas, inúmeras despesas que qualquer empresa ou instituição como a nossa tem E ter assim, essa doação espontânea e fixa do servidor do Tribunal de Justiça Isso tranquiliza bastante a gente que ameniza as necessidades mensais TV.Jus, canal aberto com a Justiça, fica por aqui Lembrando que as reportagens que vão ao ar na tv.jus também estão disponíveis no site www.youtube.com.tv.tjmt Até amanhã! Tchau